Xuxa, Hilarie, Joãozinho, Hilarie, porque ela chegou em sua nave da Ládea Espacial, da Xuxa Meneghel, maravilhosa. Eu achei que ele fosse falar do aniversário dele. Eu achei que ele fosse falar do aniversário dele. Maravilhosa, Hilarie, Hilarie, Hilarie. Xuxa, vem chegando com tudo, mas só aos domingos. Porque é o seguinte, é... Não é, mas só aos domingos, só aos domingos. A temporada é... A Xuxa, todo projeto, lembra que aquela história toda, que a Xuxa ia ter um projeto Dancing Kids, Dancing Brasil Kids, e blá, 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 enfim, que fez todo aquele barulho? Não vai ter, ela não vem mais. Você viu isso, não? A Lady Gaga ia vir para o Rock in Rio. A Lady Gaga ia vir para o Rock in Rio, e ela ficou doente e não veio. O senhor saiu para a porta do hotel, passou um cara, gritou assim na porta, ela não vem mais. E aí eu achei isso maravilhoso. Zona Abrão, aí é o seguinte, a Xuxa ia fazer o Dancing Kids, que já era um projeto para ela fazer esse ano, inclusive. Agora, eu ainda tenho, assim, eu gosto, assim, com todas, né, tipo, mas a Xuxa eu acho que ela é uma grande apresentadora, sim. Mas ela aos domingos, eu tenho um pouco de receio delas gravadas, entendeu? Eu ainda acho que o gravado para a Xuxa... Deixa ela gravar, que eu conto quem ganhou. Menos o Faustão, Portioli. Ela gravando, você conta quem ganhou, né? Entendi. Deixa ela gravar. Entendi. É um spoiler. Eu acho que gravar... Imagina, tira de letra. Trouxeram um formato que ela se adaptou tão bem, né? Sim. Que foi... O Bailando por um Suenho. É, o Dancing Brasil. E, sei lá, eu deixaria ela, pelo menos, com uma temporada também, durante a semana. E ela fazia o programa aos domingos, enfim. Eu acho que tem até outubro aí para pensar. Mas eu não deixaria a Xuxa sem o programa, sem o Dancing Brasil. Mas o Dancing é por temporada. É por temporada. É por temporada. Mas não vai fazer. É por temporada. Mas não vai fazer. Se for Kids. Não vai fazer o Kids. Mas o outro continua. Eles não sabem ainda se vai ter o Dancing Brasil. Eles sabem que vai ter o Defor aos domingos. Então, e se o Defor for o maior sucesso? Ah, eu quero o Dancing Brasil. Faz uma segunda temporada. Você quer o Dancing Brasil? Eu quero. Então espera o segundo semestre. Eu quero. Eu quero. Mas você sabe que a maior parte dos programas da televisão com crianças, eles não vão ser renovados. Pelo menos por enquanto. Pioca. Nossa senhora. Meu Deus. Acaba o programa. Aí não tem jeito. A Xuxa volta para a segunda. Mas ó. Olha lá, Felipe. Vai dançar um pouquinho. Xuxa, vou aí dançar tapioca, viu? Vai. Acabou o programa. Acabou, acabou. A Xuxa não quer mais. A Xuxa já saiu do grupo.